Olá, eu sou a professora Lia Maura, sou coordenadora dos cursos de gestão da Uni Guairacá. E hoje, aqui estou para expressar a minha alegria pela nossa conquista do conceito 4 para o curso superior em tecnologia e DRH. Essa nota, ela expressa que o nosso curso está alinhado às diretrizes e às demandas de mercado. Este é um momento muito especial para nós do EAD da Uni Guairacá. E eu não poderia deixar de compartilhar com vocês a minha satisfação com essa excelente notícia. Este conceito 4, ele identifica que o nosso curso está alinhado de acordo com as diretrizes e com aquilo que é solicitado pelo mercado. Meu especial agradecimento aos nossos alunos de gestão de RH por participarem do curso com empenho e dedicação.